Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aí para vocês, que está com a lavadora Brastemp, a Divantec West 8kg. Pessoal, a reclamação do cliente acerca dessa máquina que é o seguinte, para lavar, a máquina lava de boa, só que na centrifugação, ao invés de girar o tanque, fica girando o agitador, pessoal, somente o agitador fica girando. Muito bem, a peça responsável pelo acionamento da centrifugação é essa daqui, pessoal, que é chamada de atuador, certo? Sempre que a eletrobomba entra, entra também o atuador, pois os dois estão ligados em paralelo. Então, muito bem, à medida que eu energizei aqui a máquina, pus a máquina para centrifugar, a bomba entrou, mas o atuador não armou. Imediatamente aqui de cara, pessoal, eu peguei, olha, o cabo que alimenta o atuador está quebrado, certo? Quebrou bem no terminalzinho. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Plugar outro terminal, eu já até descasquei aqui, certo? Vamos plugar outro terminal e resolvido o problema. Muitos técnicos não falam isso, né, pessoal? Que até com uma coisa assim, antiético, a gente está falando. Mas, de repente, na sua casa, se a sua máquina só está na hora de centrifugar, só está girando o agitador, dê uma olhadinha no atuador de centrifugação. Beleza, pessoal? Vai mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Se gostou, dá um like. Se não gostou, que Deus te abençoe da mesma forma. Tchau, tchau!